Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem! Estamos aí na luta! Olha o Liriguel aí! Vai lá, Maurício! Olha ele aí! Vai lá, vai lá! Olha aí outra vez, galera! Me lembra dele, gente! Esse exemplo de mulher! Mataladora, vencedora, corredora, excelente barulho aí! Que Deus venha vencer a tua vida aí! Amém! Ai, Maurício! Mais uma vez aí, galera! Me lembra dele, né? E o garim ficou famoso! Curte bastante o vídeo dela, aquela guerreira! Vai, Maurício! Vai! 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 Tamo junto! Tchau! Outra vez! Tchau! Olha lá, o garim! O garim ficou famoso! O garim, olha lá! O garim, Maurício, olha lá! Vai, gente! Olha aí! Aí! Vai! Vai, vai! Aí, galera, olha! Vai! Vai! Ai, LILVIs! MIDI, MIDI! Bandia, galera! Bandia pra vocês, tá? vou te mostrar ai, pode pode? gente vou mostrar mais outro amigo aqui vai ficar famoso também, fala ai! bom dia rapaziada, um ótimo sábado, um ótimo comida pra vocês vai da praia hoje e amanhã também, estou aqui trabalhando na luta aqui o francisco, seu francisco, estamos juntos seu francisco, todo dia vai, 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 pula ai a dancinha, vai, 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 viu, estamos juntos vai galera, olha, olha galera, é bom fim de semana, tá? até a próxima gostou? espero que vocês gostaram beijo, amo vocês, bom ou ruim? bom, tamo junto, tamo junto, vai, vai, vai tchau galera tchau tchau tchau